Oi, meu nome é Tássio e hoje eu vou ensinar você a fazer esse espelho-olho. Já tem algum tempo que eu tenho visto no Instagram e no Pinterest alguns ambientes decorados com um espelho em formato de olho. E eu sempre achei muito bonito e fui procurar para ver se eu conseguia comprar, mas são poucas as lojas que vendem e o preço é um pouco salgado. Então resolvi ao mesmo fazer e mostrar para vocês aqui no canal. Então vamos lá fazer esse espelho em formato de olho. Bom, tudo começa com o espelho e ele vai ser a parte principal da nossa peça. Eu fui em algumas lojas e graçarias e acabei chegando à conclusão que o preço era muito caro. E acabei encontrando esse espelho que é para maquiagem e ele me custou só R$10. A primeira vista ele é um produto até muito bom. Ele tem dois espelhos, um de cada lado e um deles tem até aquele zoom que deixa o seu rosto maior. Mas se você olhar com um pouco mais de cuidado, você vai perceber que ele tem algumas imperfeições que justificam esse preço de R$10. Como eu preciso só do espelho, eu vou ter que desmontar essa peça. Então eu vou tirar essa moldura e essa base. Para fazer isso eu tive que esquentar uma faca no fogão e derreter o plástico porque ele era todo colado. Então eu acabei não filmando essa parte porque eu dei muito trabalho. Ele acabou ficando com alguns pedaços de plástico derretidos na parte de trás. Mas como isso não vai aparecer, vai ficar escondido atrás da peça, então não tem problema. O importante é que eu consiga o espelho que eu precisava. O espelho que eu consegui tem 13 cm de diâmetro. Mas você pode usar o espelho do tamanho que você achar melhor. É sempre bom lembrar que quanto maior o espelho, mais material você vai precisar. Com o espelho em mãos, nós vamos fazer a estrutura da peça. A íris e o contorno do olho. Alguns tutoriais do YouTube ensinam utilizando madeira e bastidores. E com os bastidores fica até bem legal. Só que os bastidores custam em média uns 30 reais. E eu precisava de dois bastidores para fazer esse espelho. Então acabava que ficava muito mais caro. E valia a pena mais comprar a peça já pronta. Então eu tive a ideia de usar uma mangueira no lugar do bastidor. Fui no material de construção e encontrei essa mangueira. Que se parece muito com a mangueira de chuveiro. Só que é uma mangueira para filtro de água. Ela custa menos de 10 reais o metro. E eu vou utilizar mais ou menos 1 metro e 10. Então está bem em conta. Para fazer a íris, eu simplesmente coloquei a mangueira em volta do espelho. E cortei onde as duas pontas se encontravam. Esse pedaço de mangueira ficou com 42 centímetros. Para juntar as duas pontas da mangueira. Eu cortei um pedaço de hachi de uns 3 centímetros. Mas você pode usar um pedacinho de madeira, um palito. Desde que ele tenha o diâmetro da mangueira. Eu coloquei um pouquinho de cola em uma das pontas da mangueira. E enfiei metade do palito. Na outra ponta da mangueira, também coloquei um pouquinho de cola quente. E enfiei o restante do palito. Agora nós vamos fazer a parte externa do olho. O contorno do olho. Eu coloquei o restante da mangueira em volta do aro que a gente acabou de fazer. Só para ter uma ideia da proporção que eu queria. Nesse caso vão ser dois pedaços de mangueira de 33 centímetros. Depois disso eu cortei as pontas da mangueira na diagonal. Como mostram aí no vídeo. Para ficar com o acabamento melhor. Para prender essas duas partes. Eu vou passar uma corda de sisal por dentro das mangueiras. Mas pode ser um barbante, um nylon. Desde que seja bem firme. Ao final eu vou dar um nó. E passar umas gotinhas de cola quente. Para garantir que não vai soltar. Para finalizar essa etapa eu vou fazer as marcações onde vão entrar os cílios. Usando uma régua eu encontrei o meio do olho e marquei. A partir do meio eu fiz duas marcações de cada lado. Com espaço de 5 centímetros entre elas. Como o móvel vem do vídeo. Se você conhece alguém que vai gostar desse vídeo. Compartilha com ele. E também não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Toda semana eu trago um novo vídeo com dicas de decoração. Usando itens bem baratinhos. Eu por exemplo já ensinei a fazer uma almofada sem costura. Usando somente cola. Que eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem mais tarde. Agora que nós já temos o formato externo do olho. Nós vamos reservar e fazer os cílios. O material que eu usei para fazer os cílios foi bem mais fácil de encontrar. Como aqui em casa a gente sempre pede comida japonesa. O que não falta são esses hachis. Então eu simplesmente lavo e guardo eles. Porque eu sempre penso que eu vou precisar deles em algum momento. Se você é desses que guardam tudo também. Deixa aí nos comentários. Para o tamanho do espelho que eu estou usando. Eu cheguei a conclusão que o melhor tamanho possível seriam 11 cm nos de cima e 8 cm nos de baixo. Eles tem um tamanho diferente mesmo. Mas não se preocupe porque vai dar certo. Então eu cortei os hachis do tamanho que eu precisava. E enrolei eles com o sisal para dar um acabamento bobo que eu gosto bastante. Eu já usei o sisal em outros vídeos aqui do canal. Um deles eu dou 3 dicas de decoração bem baratinhas usando papel. Então se você quiser assistir é só clicar aqui no card e assistir mais tarde. Bom, primeiro nós vamos deixar um espaço de mais ou menos 1 cm em uma das pontas do palito. E fazer um nó com o sisal. E colocar uma gotinha de cola quente para garantir que não vai soltar. Agora é só enrolar até o final do palito. E para perder a ponta da corda é só colocar mais uma gotinha de cola quente. Quem já assistiu o vídeo de decoração com papel já conhece essa técnica. Então é só repetir isso nos outros palitos. O próximo passo é atender os cílios no contorno do olho. Para isso eu vou fazer alguns furos nas marcações que fizemos de 5 em 5 cm. Eu estou usando uma chave Philips quente para derreter a mangueira e fazer esse furo. Não é muito bonito, gente. Mas funciona muito bem. E você por favor toma cuidado para não se queimar nessa hora. Se você tem uma sugestão de como fazer esses furos de uma forma mais prática e segura, deixe aí nos comentários. Depois de fazer todos os furos, eu vou colocar um pouco de cola quente dentro de um deles. E enfiar aquela ponta do palito que eu não enrolei o sisal. Agora é só repetir esse passo em todos os palitos. Lembrando de deixar os maiores em cima e os menores embaixo. Agora que já prendemos todos os cílios, vamos dar o acabamento. Em um dos cantos do olho, eu fiz um nó com um sisal e coloquei uma gotinha de cola quente e fui enrolando até chegar no primeiro cílios. Agora nós vamos dar o acabamento da base dos cílios. Você vai continuar enrolando sua figura na diagonal, cobrindo parte da base de um lado. Quando você for para o outro lado, também vai continuar enrolando na diagonal, cobrindo o resto da base dos cílios. Depois disso é só continuar enrolando até o final. Tchau! 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 Agora que a gente já tem tudo pronto, a gente vai para a parte da montagem. Primeiro nós vamos juntar a ilis, que eu também enrolei com o sisal, com a parte externa do olho. Bem abaixo dos cílios do meio, da parte de baixo e de cima, eu coloquei um pouco de cola quente. Depois eu prendi a índice primeiro na parte de cima e depois na parte de baixo. Apertei um pouquinho pra ficar bem fino. Agora é hora de juntar o espelho à estrutura do olho. Pra isso eu coloquei algumas botões de cola quente ao redor da índice na parte de trás e colei no espelho, como mostra aí no vídeo. Depois disso eu passei mais cola em volta pra garantir que não vai soltar. Aproveitei e passei um pouco mais de cola também no encontro da índice com o resto do olho. Bom, eu acho que já deu pra perceber que a nossa peça ficou bem legal. Mas antes eu vou fazer rapidamente uma alça pra gente poder pendurá-la na parede. Com a ajuda de uma régua, encontrei o meio do espelho e marquei. Peguei um pedaço de corda de sisal e fiz um nó na ponta e colei esse nó com cola quente em cima de uma das marcações. Fazendo uma espécie de triângulo, marquei o meio da alça e na outra ponta fiz um nó e colei na marcação, como mostra aí no vídeo. Agora sim ficou pronto o nosso espelho e eu fiquei muito feliz com o resultado. E levando em consideração que parte dos materiais eu já tinha em casa, ele não passou dos 30 reais, o que é ótimo. E ele é uma peça versátil que você pode usar no seu quarto, na sua sala, no banheiro, no lavabo, enfim, onde você achar que vai funcionar melhor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Olá, eu sou o Ciclopo e vou te dar um raio de laser na sua pele.